E fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Outstar, sobreviver na DLC. Hoje, no episódio anterior, a gente mexeu um pouquinho na sanidade ainda, coisa que a gente ainda está necessitando fazer, porque no caso a gente já fez o Ice Maker aqui, para a gente fazer as nossas receitas de sanidade com a farm de macacos, e também para auxiliar a gente no verão posteriormente. Mas hoje, e também junto com isso, a gente mexeu um pouquinho na arquitetura da casa. Só que começou uma ventania gigantesca aqui, que está movendo tudo, e eu tive que passar tudo para o meu inventário por enquanto. Então eu estou pensando o seguinte, vamos mexer mais um pouco aqui na arquitetura da casa. Isso! Isso que eu queria. Tá, a gente vai separar um lugar para as árvores, que vai ser mais ou menos aqui, e depois disso a gente vai separar um lugar para a colmeia também, coisa que a gente vai necessitar. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou mexer aqui ainda e vamos mexer um pouquinho. Antes da gente mexer um pouco na arquitetura da casa, continuar fazendo isso no caso. Antes da gente continuar fazendo isso no caso, vamos mexer também, vamos começar a retirar essas laranches, porque elas já estão no terceiro nível aqui, como vocês puderam ver. Então, é, a gente vai ter um trabalhinho. Ah, é, antes de tudo, eu vou necessitar pegar pilhas e pilhas de graveto, né? Porque no caso a gente vai necessitar aqui, como vocês estão vendo, eu só tenho um graveto. Então, antes de tudo, a gente vai pegar graveto, depois a gente vai voltar e vai começar a pegar as areias. Então vamos lá pegar os gravetos, né? Porque a gente vai necessitar. O que vocês estão achando aí da série, digam aí nos comentários, porque agora que a gente está mexendo aí, eu acho que vocês, acredito que vocês achem que esteja bonito, né? Pelo menos eu acho, né, agora. É, pelo menos a arquitetura vai ficar bem, vai ficar bem organizadinha agora, não vai ter tanta bagunça assim. A gente vai poder mexer com bastante coisa do jogo agora. Além disso, minha voz, como é que está? Eu tinha até esquecido de falar sobre isso. Fiquei tão bem ainda depois que veio essa, esse microfone, cara, que agora eu posso fazer os vídeos com mais calma, com mais cautela e ainda assim trazer mais qualidade para vocês, né? Mas enfim, é, eu estou nem a entender o que está acontecendo. Vocês estão percebendo o que está vindo? Acho que foi eu que fiz isso. Eu acho. A gente precisa derrubar alguma coisa aqui. Tá, vamos deixar isso no chão. Vou pegar esse amiguinho aqui. Já tem material suficiente para outra pá. Vamos continuar pegando mais. Tinha uma árvore aqui ainda, né? Isso! A nossa sanidade já está começando a baixar. Ai, ai. Vou ter que começar a tomar cuidado. Tá, vamos esperar um pouquinho aqui. Relaxar. Curtir a fogueira. Ah, eu coloquei também aqui uma lightning rod. Um para-raio, né? No caso, para quem não sabe. Para a gente continuar aqui e não pegar... Para a gente não tomar nenhum choque nem nada. Não acontecer nada de perigoso, né? Mas enfim... Ai, ai. Meu Deus, cara. Olha essa sanidade, velho. A gente está ferrado, mano. A gente precisa agir rápido contra isso. Tá, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, por enquanto. A gente tem um ice maker ali. A gente poderia estar pescando, né? Vamos lá, noite. Passa logo, filho. Tá, então vamos lá. É... Vai ser você mesmo. Vamos fazer um gelinho enquanto a gente pesca. Que agora a gente vai necessitar de seriedade. Vamos lá. Vamos pescar mais rápido, meu filho. Boa. Um peixe. Doce. Doce. Isso, garoto. Tá. Peguei mais uma carne. Coloquei aqui. Mandei cozinhar. Agora a gente pega esses três gelos aqui que a gente tem. É, pra quem não sabia pra que servia tanto pra que a gente queria fazer o gelo, né? Serve pra isso. A gente faz gelo. Vamos colocar duas bananas porque a gente está necessitando de muita graveta ainda. Vamos deixar ali fazendo. E depois a gente volta aqui. Tipo, estilona Maria Braga, tá ligado? E os macros de Jesus começaram? Vamos limpar essa parte aqui. Quero deixar tudo limpo aqui dentro. Pra gente ter certeza que a gente não vai fazer merda nem nada disso. Eu não sei se vocês têm implicância com isso, mas eu tenho muita gente. Sério mesmo. Gosto de deixar tudo certinho, assim, porque, né? É muito estranho, tá ligado? Eu sei, se vocês sentem assim também, cara, eu não esqueço de comentar sobre isso. Mas sério. Dá um nervoso de ter alguma coisinha errada fora do lugar. Eu gosto de ter esse nervoso, assim, mas tudo separadinho, tudo organizadinho, sei lá. É tipo como eu estou fazendo a base aqui, ó. Estão vendo? Eu queria cortar aquela parte ali do... Da cozinha, só que no episódio anterior, vocês viram que não ficou uma coisa muito bonita, não, né? Mas... Pois é. Enfim, vamos fazer aqui. Vamos fazer por esse lado, porque ele tem a árvore ainda. O que vocês acham de colocar vinha? Cada um... Tá, vamos colocar uma parte de vinha. E depois a gente coloca uma parte de berry. Porque não vai ser uma coisa que a gente vai mexer muito, a gente vai utilizar muito. Então, acredito que colocando metade de cada um, resolva. Resolva não, né? Balancei e uso, né? Então... Mãos na massa. E vamos matar a aranha. A gente tem no momento três comés aqui. Acredito que as três já tenham crescido. Só estou torcendo. Esqueci meu bagulho. Boa. Boa, 06. Boa, 06. Tome isso. Morre. Caraca, veio uma teia agora. Olha isso. Só tem mais uma, tá? A gente pode derrotar essa também. Só que agora... Caraca, a gente vai necessitar pegar alguma coisinha aqui pra... Ah, eu esqueci desse detalhe, velho. A gente não tem corda. Putz, incrível. A gente se atrasou... Nossa, velho. Olha. Cogumelo. Cogumelo está aceitando, filho. Deixar essa aqui. Então, vou pegar um pouco de grama e já volto. Você sobe. Você sobe. também. Você, você, você. Meu Deus, esse barulho de cocô. Como me irritava, velho. Caraca, totalmente um alívio agora. Fica sem ouvir isso. Vou esquentar mais um aqui. Eu tenho que guardar isso daqui. Quero mais de cocô mesmo, daqui. Acredito eu que agora esteja tudo certo, né? Para a gente matar os bichos. Ah não, esqueci da corda. Ai meu Deus. Faz isso. E faz isso. Não, 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 não. Por favor, não, não. Isso é uma minvenena, pelo amor de Deus. Que merda, velho. Tá, obrigado a Deus. Vem aranha. Da onde apareceu essa? Eu jurava que alguém estava se movendo a veneno. Agora não, filho. Agora não. Não, 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 pelo amor de Deus, não. Meu Deus, eu não dou mal nesse jogo, velho. Vem cá, macaco. Caraca, velho. Eu precisaria te matar se você não tivesse ido lá, pegar o dono. Tá, parece que a gente conseguiu. Tá, então vamos iniciar um pouquinho melhor agora a coisa aqui. Vamos pescar. Ah, falta fazer meu chapéuzinho. Aqui é aqui embaixo. Cesteia e... Tá, já economizou um modo de ganhar mais tempo aqui de sanidade, né? Diminuir o drop de sanidade que a gente tem durante a noite, né? Vem, ó. Merda de pássaro, velho. Merda de pássaro, velho. E aí, agora a gente faz isso daqui. Uma corda. E isso daqui. Pronto. Agora a gente tem um capacete de guerra. Uma armadura. E agora, pra gente terminar, pra gente fazer mais uma paradinha aqui, é o seguinte. Que não vai dar direito, mas vamos tentar, né? Ah, não. Acabou. Ai, meu Deus. Que chatice, velho. Tá, vamos fazer um pouquinho mais. Certo, vai ser só mesmo. Isso desce, pode ser só também. Eu faço um instante. Ah, desculpa. Ah, já pensou de pá. Ai, isso sai de pá, pode ser só de baixada. Pode ser só quem não necessita. Pode ser aqui. Vamos fazer um instante. Vamos fazer um instante aqui. Tá, acho que tá aqui. Pra quem quiser saber como é que vai ficar aqui a situação, é o seguinte. É, aqui vai ser a parte do mel. Mer. Aqui vai ser a parte das árvores. Aqui vai ter graveto, grama, bambu. Vinha e Barry, por enquanto. Não sei o que eu vou colocar ali ainda, né? Por enquanto eu tô querendo esses carinhas aí. E depois a gente vai terminar com as aranhas também. Quando terminar aquele casulo lá. A gente vai ter que fazer um espaço. A gente vai ter que fazer um monte de coisa aí, né gente. Então, eu acho que é só isso por enquanto. Eu espero que tenham curtido o vídeo. Se vocês curtirem o vídeo aí, não esqueçam de deixar seu like. Que isso vai me ajudar bastante no... Vai me ajudar bastante o canal. Não se esqueça também de comentar. Não se esqueça de curtir. E, além disso, divulgar o vídeo, é claro. E se você quiser ver mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal. Então é isso, pessoal. Valeu. Fui.